No Campo com Vaqueiro, no oferecimento de Márcio Autopeças, Ponta Negra Fiat e Empresa Amiga do Produtor Rural SOS Rastreamento, Cacá Escape, tudo em escapamentos e catalisadores Serviclube, lazer para toda a família Luciano Móveis, há 25 anos em sua vida Equivita, a paixão que nutre os campeões Uma marca do Grupo Guaraves Bom dia, meus lordes, bom dia, Natal, bom dia, meu Rio Grande do Norte Estamos começando mais um programa no Campo com Vaqueiro E que alegria ter essa sua audiência Você aí sentado no sofá da sua casa, na cozinha, no Alpem Ou até aí do terreiro olhando Eita, quem é os convidados do Vaqueiro da Sanfona de hoje, hein? Muito bem, sejam bem-vindos, senhoras e senhores Agradeço imensamente a audiência de todos vocês Muito obrigado, esse é o nosso combustível Quero mandar um abraço a todos do meu Rio Grande do Norte A todos os estados vizinhos e todos de todo o nosso país Eu vou conversar muito pouco hoje Porque o nosso programa, como sempre, está recheado de novidades De uma galera muito boa Nesse clima de São João Com essa ornamentação fantástica do Ponto dos Botões E vou apresentar a vocês a nossa convidada de hoje Uma das nossas convidadas de hoje Que é a Patrícia Cavaleiro Bom dia, minha lordes Seja bem-vinda Bom dia, meu lordes Honra estar aqui com vocês Coisa boa, Patrícia Seja bem-vinda Obrigada A Patrícia vai já contar um pouco da história dela E vai cantar um forrozinho Porque ela é diferente, ela canta, viu? E também quero dar bom dia E receber aqui com a gente O casal que representa a quadrilha Estrela Matutina Aqui da cidade de Monte Alegre Bom dia, meus lordes Sejam bem-vindos Qual o seu nome? Meu nome é Tatiana E o seu, meu lord? Meu nome é Luiz Eita, e aí? Estão já aí empolgadíssimos Nesse São João de 2024 Com essa quadrilha maravilhosa Representando o estado Pronto, preparado e querendo Ah, muito bem Gostei, viu? Gostei E você, minha lordes Tá pronta? Eu já tô ansiosa já, né? Já pura nostalgia Já começa daqui já Que bom Bacana Deu pra perceber que Vocês já estão aí Como o meu lordes falou Pronto, preparado e querendo Daqui a pouco eu volto Pra conversar com vocês E saber um pouco dessa quadrilha Aqui da cidade de Monte Alegre Porque agora Eu quero iniciar com ela Minha lordes Patrícia Conheci ela aí há poucos dias E disse, rapaz, eu lhe dou a oportunidade Que você é boa E que oportunidade Fico muito feliz Pois é Em nome de todos os músicos Pelo espaço E a oportunidade de mostrar o nosso trabalho Pra muito além daqui de Natal Muito bem Pra que vá pra outros municípios Outros estados Pra todo o Brasil É, esse é o intuito da TV Tropical Dá a oportunidade Aqueles que precisam, né? Não só a TV Tropical Como o programa do Campo com Vaqueiro Abre essa porta Para que os novos talentos Mostrem aí Nosso trabalho Trabalho pra todo o Brasil Como você falou Você é de onde, Patrícia? Rondônia Não acredito Outro lado É, vai fazer oito anos que eu moro aqui Sério? Mas já toco na noite há mais de vinte e cinco anos Ah Já toco, já viajei o Brasil inteiro Já participei de vários programas a nível nacional Como Ídolos, The Voice Bacana Muitos programas E aí vai fazer oito anos que eu tô aqui tocando E Natal vai fazer quatro Você mora aqui em Natal hoje? Moro aqui em Natal hoje Bacana Como é que você veio parar em Rondônia e veio parar aqui? Rondônia é um estado maravilhoso É uma cidade Onde eu venho de Paraná É um lugar também muito maravilhoso Mas é um lugar muito pacato Aonde a música a gente não tem muitas perspectivas Então se você quisesse crescer Já morei em vários estados São Paulo, Curitiba Pra tentar aquele espaço como a gente faz, né? A gente viaja o Brasil inteiro pra tentar conseguir abrir esse campo E Natal foi assim O lugar onde eu me encontrei Me recebeu E hoje, graças a Deus Depois de quatro anos Plantando Começando a colher os frutos agora De quatro anos aí de trabalho Pra mais de vinte e cinco, na verdade, né? Vinte e cinco anos de carreira E de carreira E oito anos por aqui Isso, por aqui Tentando isso Que bacana E a Patrícia, ela toca violão muito bem, viu gente? A gente faz violão Tem banda também Você compõe também, Patrícia? Compõe também Olha aí, que coisa boa Uma artista completa Diversificada Pois é, vamos fazer o seguinte Vamos levar a música pra turma de casa? Bora, bora A gente tá aí no clima de São João Puxar um forrozinho, então Pois arrocha o nó Faltando aí só aquela sanfona Olha, violãozinho É verdade, viu Patrícia? Bora relembrar que essa daqui é um clássico, hein? Bom demais Da manga rosa Eu quero o gosto do sumo Pelo amaduro Sapo de joar Já botecaba Seu olhar noturno Vejo o travo Se tem um mucajá Pele macia A carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urso Linda morena Fruta diva Temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Linda morena Fruta diva Temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Olha aí, meus lordes, Patrícia Cavaleiro Fazendo esse forrózinho gostoso Já se adaptou, não foi, Patrícia, com o nosso forró? Já, demais Porque eu venho de uma cultura Onde é muito forte, muito presente o sertanejo Não, assim, o que você me perguntar de sertanejo Eu conheço dos clássicos e das atualidades E pra mim foi o maior desafio Quando eu vim pra cá Que eu tive esse impacto Que o sertanejo aqui, ele é bem recebido Mas ele não é o forte do nosso estado E aí eu tive que readequar Refazer toda aquela estrutura de repertório Mas já depois de oito anos Já consigo puxar um forrózinho Deu pra perceber que você já tá bem entrosada com o nosso forró Aí dá pra gente poder fazer um forrózinho de respeito Muito bem, a gente conversa já mais um pouquinho Que agora eu quero perguntar Há quanto tempo foi fundada a quadrilha Estrela Matutina Lá em Monte Alegre, hein, gente? Já tem quanto tempo a quadrilha? A Estrela Matutina, ela foi fundada em 2001 Então, no caso, né, já tem bastante tempo Esse ano é o oitavo ano que a gente sai Porque devido ao tempo Covid, né A gente deu uma paralisada E, assim, de lá pra cá O grupo, ele vem crescendo Grandiosamente Andamos nos quatro cantos do Nordeste Representando a cidade de Monte Alegre O grupo Estrela Matutina, ele não é formado Só de quadrilha junina Ele tem grupo de capoeira Ele tem pastorio Boi de reis Temos agora zumba Então, assim, tem muitas outras categorias Pra atrair os jovens, né? Aí vocês são estilizados ou é tradicional? Somos tradicional Ah, mais um tradicional aqui Ela começou estilizada, né? Mas aí Fomos Aperfeiçoando Entendi E resolvemos Continuar com o tradicional Que bacana Talvez possa mudar Mas, enquanto isso Estamos confortáveis Onde estamos A quadrilha é tão aconchegante Que foi trazendo Turmas da zumba Como você disse, né? Da capoeira A turma foi se interessando Ah, eu quero fazer parte E tal Fizeram essa junção aí Isso A junção, ela foi feita Com o intuito de Chamar Não o público jovem Assim, de 13 anos Pra baixo 14 anos Mas também Tios Pais Inclusive, eu sou mãe Minha filha já dança Eu tenho uma filha de 13 anos Ela já dança E assim Aí fizemos O presidente e ele Teve a ideia De fazer o zumba Já pra quê? Pra atrair também Os pais de outros jovens Que já estão na quadrilha Tios Né? E assim Só sucesso Muito bom Esse projeto aí Viu? Essa junção aí Ficou mais que perfeita E aí desde 2001 Vocês deram uma parada Na pandemia E agora vem firme e forte Isso, isso E aí estão preparados Como disse Deu pra perceber aí Figurino Já estão com As coreografias Na ponta do pé Né, meu Lorde? Estamos sim Desde dezembro Que a gente sai Que a gente vem Se preparando Pra temporada de 2024 Muito bem Só desejo sorte Desde já Né? E muito desempenho aí Que vocês Representem muito bem A cidade de Monte Alegre Trazendo e conquistando Títulos aí Por onde vocês passarem Viu? Daqui a pouco A gente volta Porque agora Eu vou chamar ela Pra cantar um pouco mais Minha Lorde Patrícia Um forrozinho Canta pra nós Minha Lorde Bora No campo com o vaqueiro Patrícia Cavaleiro Simbora Bora relembrar Essa é pra gente relembrar Aquele forrozinho Vai agora Que falta eu sinto Viu bem Que falta me faz Um xadol Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xadol pra mim Do meu jeito assim Que alegre Que alegre Eu me vejo Eita minha amiga Rapaz, parabéns Obrigada Eu pensei que você ia puxar aí Um sertanejo Algo do tipo Um MPB E aí você puxa um forró Bem raiz desse Como a gente tava falando Realmente você tá pra lá De entrosada com o nosso forró Já virei forrozeiro No seu repertório Hoje a turma pede de tudo De tudo Mas o seu forte realmente É o forte Por incrível que pareça Por exemplo Eu gosto do sertanejo É muito presente Mas aqui Hoje atualmente Infelizmente assim A gente tem que seguir A tendência E a tendência aqui no Nordeste Ela é tanto pro forró Forró das antigas Que eu me especializei Bastante nisso Esses forrós tradicionais E as pisadinhas Que são essas atualidades Que a gente não tem como fugir disso A turma sempre pede Mas como eu tenho sempre Já esse repertório Que eu já trago de lá Então já É mais um diferencial Porque às vezes Você chega num evento Em que a galera Justamente puxa muito sertanejo Aí quando eu Do lado que você se deita Consegui poder fazer isso Porque tem sempre aquele Que a gente gosta mais Com certeza Daqui a pouco Você vai cantar um sertanejo Sim para a gente Bora Bora Na hora Muito bem A conversa está muito boa Meu Lordes Mas eu vou para um breve intervalo E peço a você Que não saia daí não Eu volto já Alô meu amigo Produtor Rural Já pensou você Com essa máquina aqui Para escoar sua produção Por todo o estado E todo o Brasil Pois é não perca tempo não Vá agora mesmo Até a Ponta Negra Fita E saiba de condições especiais Que só você tem Vá simbora Um abraço E alô meu Lorde Agora eu quero falar com você Criador de cavalos Cada animal Apresenta uma necessidade E para cuidar De outros éguas E cavalos Com o cuidado Que eles merecem É que evite a escolha certa É que evite a ração Para equinos Com a qualidade Tecnologia E confiança Do grupo Guaraves Conheça agora As linhas desenvolvidas Para cada fase E tipo de atividade Do seu animal Linha Trabalho MA Ideal para cavalos Que realizam Trabalhos moderados A linha Gênesis É indicado para éguas E cavalos reprodutores A linha Potra É indicada para desenvolvimento Da ossatura E musculatura De potros Até dois anos A linha Vaquejada É a opção certa Para equinos atléticos Que realizam Atividades intensas Linha Winer A ração campeã Ideal para cavalos De alta performance Quer saber mais? Fale agora Com o atendimento Especializado WhatsApp 83 9400 8477 Equivita É Guaraves Alô meu Lorde Você já conhece O maior complexo De entretenimento E lazer Do Rio Grande do Norte? Se não Estou falando Do SEV Club Você sendo associado Tem acesso ilimitado Nos parques aquáticos E desconto De 50% Na hospedagem No condomínio A Beira Mar E pousada Na fazenda Esse ano Tem diversos eventos Como show de prêmios Arraiá SEV Club E muito mais Associe-se agora Via WhatsApp SEV Club Onde a diversão Nunca termina Alô meu Lorde Eu sou Edi Vaqueiro E estou aqui Na Luciano Móveis Uma loja Que já está Há 25 anos No mercado de Natal E tem para você Mais de 100 modelos De imóveis Para a pronta entrega E quando se trata De cristaleiras Aqui da Luciano Móveis Oferecemos Soluções inteligentes Para organização E espaço Explore também A nossa coleção De móveis De Minas Gerais Trazendo autenticidade E charme Para seus projetos Luciano Móveis Fica aqui Na Rota do Sol Em frente ao Estádio Frasqueirão Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Muito bem, meus lordes É isso aí, rapaziada Já estamos de volta Foi rapidinho o intervalo Não foi? Tomamos só um cafezinho Nos afinamos aqui novamente E já estamos por cá E pra você que acordou agora Os convidados de hoje são A minha lord Patrícia Cavaleiro E a dupla que representa A quadrilha Estrela Matutina Aqui da cidade de Monte Alegre Muito bem Inclusive eu vou até Começar com eles agora Esse segundo bloco Pois todos sabem que A quadrilha todo ano Traz um tema E esse ano Qual o tema da Estrela? Tema 2024 O tema 2024 É se essa rua fosse minha A gente vai contar uma história O arraial vai acontecer Todo numa rua Ah, é sério? Olha aí Fazer como antigamente, né? Montava a quadrilha Improvisava ali na rua E acontecia E o porquê Vocês tiveram interesse De botar esse tema Esse ano? O tema surgiu Através da comissão O presidente Também o coreógrafo E temático Vitor de Melo Que é uma pessoa Excelente do ramo de quadrilha Ele é de São Gonçalo do Amaranto Ele todo final de semana Está lá Passando a coreografia E ele Trouxe essa proposta De fazer A comissão aprovou Tive essa ideia E estamos aí Muito bem A quadrilha hoje é composta Por cerca de quantas pessoas? Entre tudo Dá uns 60 componentes 60 componentes Bacana Muito bem E aí durante Desde 2001 Quando a quadrilha começou Até os dias atuais Se tem alguns títulos Conquistados Tem, tem O grupo Estrela Matutina A gente diz grupo Porque ele é um grupo cultural Sócio-cultural Sim, é Como ela falou Ele faz Não só Também Não só a questão das danças Mas teatro Como o Tato falou Tem a Zumba Capoeira Capoeira Boi de Reis Pastoril E a gente A gente tem Títulos em Monte Alegre Do Quatro Centão Foi a Pipa Festival da Pipa Foi a primeira quadrilha Campeã De festival Infantil Festival infantil Que Acabou, né? Acabou, infelizmente Mas a primeira campeã De categoria infantil Foi Estrela Matutina De Monte Alegre Que na época se chamava Tia Chica Que fazia parte do grupo Rapaz, e aí depois teve a A mudança do nome Isso A gente Deixou tudo Estrela Matutina Entendi Pegou tudo e deixou um grupo Só como você falou, né? Grupo Estrela Matutina Inclusive em Monte Alegre É sediado um dos maiores festivais Do nosso estado, né? E aí vocês tem essa Essa coisa boa De ter um festival bacana Em casa, né? Então acho que lá Vocês dançando Se apresentando Dentro de casa Com certeza é bem melhor E passa muito mais confiança, né? Isso mesmo Os festivais Assim como o seu programa, né? Já quero agradecer Os festivais É o que valoriza o artista Assim como a música também Se não tivesse os festivais Se não tivesse os shows Se não tivesse programas como esse Não tinha pra que a gente Fazer com a dele Então desde já Muito obrigado E agradecer também A todo mundo que Realiza os festivais Eu que agradeço, meu irmão E é isso aí, meus lordes Estrela Matutina Quadrilha que vem aqui Da cidade de Monte Alegre Daqui a pouco nós vamos Bater mais um papo Sobre as dificuldades, né? As ajudas que eles têm ou não Porque agora Eu vou passar a bola Mais uma vez Pra minha lord Patrícia E perguntá-la Se já tem trabalhos gravados Vai gravar Como é que estão aí os projetos? Eu tenho algumas Alguns CDs já gravados É... No sua música Já postado E por enquanto A gente tá trabalhando ainda Infelizmente E a gente não tem ainda Esse apoio pra trabalhar Com as músicas autorais Então a gente tem feito Vários projetos Inclusive eu tenho um projeto Agora com Com alguns amigos Chamado projeto Som de Bar Tudo que toca nos bares A gente tem feito Regravações Colocando a nossa cara Nossa roupagem E desse projeto Já saiu dois CDs Já Onde a gente A gente pega várias canções Como por exemplo Evidência E dá a nossa cara Dá uma nova roupagem Fazendo as gravações Autoral ainda Nós Eu tenho algumas coisas gravadas Mas não publicadas Entendi, entendi Patrícia Você já fez parte De alguma outra banda Como cantora Ou não? Sempre foi carreira solo Na minha adolescência Eu já tenho 25 anos De carreira Comecei a tocar com 12 Na noite Participei de muito Bandas de baile Antiga Muito conhecida antigamente Formada banda Quinta dimensão Mas depois eu comecei A seguir sozinha Quando eu aprendi A tocar violão Aí eu segui fazendo Sozinha até hoje Tem encontrado Alguma dificuldade aqui Na nossa capital No nosso estado? No começo sim Pra conseguir Como eu disse De oito anos Quatro Eu fiquei tentando Entrar Não consegui espaço No mercado mesmo Principalmente em bares Que naquela época Era muito mais difícil Hoje Hoje A gente tem muitas pessoas Assim O acesso é muito mais fácil Então Todo mundo hoje Vira artista Sim Naquela época Era muito mais difícil Então eu demorei Quatro anos tentando Tentando E eu dizia que eu queria Só uma portinha Pra eu E foi difícil assim Também participar De um programa Como Ídolos Também Também Quando eu participei No Ídolos Foi em que ano? 2005 2008 2005 Eu participei Na primeira vez Na época do quadro Quem sabe Canta Do programa Raul Gil E assim Eu fiz realmente Aquela loucura Que todo adolescente Faz Querendo ser artista Eu coloquei realmente Uma mochilinha nas costas E fui pra São Paulo Sem conhecer nada Nem ninguém Fiquei dormindo assim Por quatro dias No estádio do Ibirapuera Numa fila Pra conseguir Participar da audição E passar pra próxima fase Ambos os dois Eu consegui Me apresentar Passar Me apresentei Porém naquela época Pra ser muito jovem Ainda muito Fresquinho Como dizia o povo Nem tinha essa estrutura Psicológica Pra E o apoio financeiro Principalmente Porque você tá num estado Onde você não conhece Ninguém é muito difícil É muito difícil E aí depois que eu vim E aí eu fui tentando Outros projetos E quando eu vim pra cá Também pra tentar Recomeçar Isso é muito difícil Você tem essa dificuldade Mas Pra mim tudo foi válido Foi uma grande experiência Eu lembro que na época Quando eu tinha 18 anos Quando eu fui no Quem Sabe Canta Do Howie View Eu ouvi essas palavras Assim Olha Você tem um grande talento Mas é um talento Que precisa ser lapidado E hoje Os anos Assim vai lapidando você É a experiência É a gente vai aprendendo Com isso Com nós mesmos Porque no tempo A gente tem a vontade E acha que dá certo Porém nós não temos maturidade Pra naquele momento Dar o nosso melhor Eu vou deixar você descansar Um pouquinho aí Que eu vou bater um papo Um papo com esses dois aqui Novamente Da estrela Matutina Aqui de Monte Alegre Meus lordes Falei de dificuldades com ela E vocês Creio eu Que também enfrentam Ou já enfrentaram Alguma dificuldade aí Pra manter esse grupo Que hoje é um grupo Me diz aí Acredito que todo grupo Ele precisa passar Por dificuldade Pra se tornar mais forte Então a estrela matutina Ela não é diferente Nós já enfrentamos Muita dificuldade no início Bem lá no início mesmo Quando começamos Eu me lembro Que chegamos ao ponto De fazer um carnezinho Porque como a estrela matutina Sempre foi De adolescentes De baixa renda Então assim Nós não tínhamos condições E diante da dificuldade Mesmo assim Nós fizemos um carnezinho Por mês Pra cada componente Por mês Pagar 4 reais por mês Pra ajudar Nos adereços Nas roupas Entendeu? Só que hoje Estrela matutina Hoje Nós agradecemos Porque A prefeitura de Monte Alegre Secretaria de Cultura Porque nós temos Toda uma assistência Todo um patrocínio Do esmalte das meninas Aos brincos Então assim Não pagamos nada Pra dançar E pra gente É uma alegria Quero deixar claro aqui O meu agradecimento O nosso agradecimento A estrela matutina A prefeitura Novamente A Secretaria de Cultura E ao presidente Da quadrilha Que é Que é Assis Francisco de Assis Por ele não ter desistido Porque diante De tantas dificuldades Muitos desistem Sem falar também Que no mundo Que nós estamos hoje Os jovens Se envolvendo em drogas Se envolvendo em Muitas outras coisas Então assim O grupo estrela matutina Dentro de uma cidade Tão pequena Mas que a gente vê Que cresce A cada dia Então assim Pra gente É muito gratificante Pra os pais de família Pra os familiares Em geral Porque em vez De eles Se interterem Ocupar a mente Em coisas ruins Tem um grupo ali Que tá cheio De novidades Cheio de coisas boas Pra eles ocuparem A mente E serem Outras pessoas E bom Fico muito feliz Por você Por vocês Pois já passaram Algumas quadrilhas Aqui no nosso programa E muitas Reclamando Da mesma coisa Falta de patrocínio Falta de ajuda Então está de parabéns A prefeitura De Monte Alegre Que as outras Sivam Que aqui A de Monte Alegre Siva de exemplo Para outras E outras prefeituras Aí do nosso estado E de todo o Brasil Quero agradecer a vocês Por terem vindo Contar um pouco Da história Dessa quadrilha Nós que agradecemos Pelo convite É um prazer Muito obrigado Muito obrigado Meu Lorde Desejo a vocês Aí todo sucesso Que vocês Saiam trazendo Aí os troféus Pra cidade de Monte Alegre Amém Por onde passar E é isso aí Minha Lorde Muito obrigado A você também Patrícia Ter vindo participar Do nosso programa Mostrar um pouco Do seu trabalho E contar um pouco Da sua história Uma mulher lá De Rondônia Que veio parar Aqui em Natal E vai se destacando Na música aí Agradeço O espaço O carinho Você e toda Sua equipe E conosco Somos profissionais Assim da música Ter esse espaço Como eu disse É muito importante Pra gente poder Mostrar o nosso trabalho Mostrar a cultura Do nosso município Do nosso estado Pra todo o Brasil É muito importante Eu agradeço Obrigado Obrigado Meus amigos Vamos ficando por aqui Mas eu quero agradecer Mais uma vez A todos vocês aí de casa Pra cantar Beijo Meu Rond Eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Aonde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer No campo com vaqueiro No oferecimento de Márcio Autopeças Ponta Negra Fiat E uma empresa amiga Do Produtor Rural SOS Rastreamento KK Escape Tudo em escapamentos E catalisadores Serviclube Lazer para toda a família Luciano Móveis Há 25 anos Em sua vida Equivita A paixão Que nutre os campeões Uma marca do Grupo Guaraves Conf Business Te suffice . . .